O projeto Resistance é financiado pela Comissão Europeia e é liderado pela Universidade de Évora. Tem como objetivo estudar os processos de resistência de categorias sociais dominadas, discriminadas, segregadas e de baixo, nas monarquias ibéricas entre 1500 e 1850. O projeto conta com a participação de três instituições, das quais sete são europeias, quatro delas portuguesas. As outras seis instituições não são europeias. Ao todo, estão envolvidos 102 investigadores, com áreas de interesse diversas, que vão estudar os atores e os cenários da resistência na Europa, Américas, Ásia e África. O Resistance teve início em junho de 2018 e tem duração prevista de quatro anos. O arranque dos trabalhos aconteceu na Universidade de Évora e, a cada seis meses, haverá um simpósio em diferentes universidades parceiras para apresentar resultados e discutir os próximos passos do Resistance. A análise dos processos de resistência das categorias sociais discriminadas não é muito habitual entre os historiadores e produzirá certamente resultados surpreendentes. Mas trazemos outras novidades. Olharemos os fenómenos de resistência ativa e passiva de forma comparativa nos diferentes territórios e destacaremos a morfologia e a gramática da resistência, contrastando o Império Português com o Espanhol, os espaços europeus com os não-europeus, bem assim como a sua evolução ao longo destes 250 anos. O propósito é sempre o mesmo, destacar o papel dos grupos subalternizados na transformação social. Os investigadores estão organizados em três grupos de estudo e um de comunicação. O primeiro grupo estuda conflitos violentos em espaço público, como revoltas, motins e rebeliões. Embora já existam muitos estudos sobre conflitos sociais contra a ordem social estabelecida, é importante analisá-los em conjunto para perceber como evoluem no tempo, as suas motivações, as suas lideranças e também o impacto na mobilização política das comunidades. Por isso, nos interesaria saber se houve diferenças relevantes entre as revoltas que ocorreram em os espaços ibéricos e as que tiveram lugar nos territórios extraeuropeos. O segundo grupo analisará as resistências cotidianas e as resistências através da participação política. As resistências cotidianas são as diversas expressões de rechazo à participação no ordenamento político, religioso e social dominante. Não sempre implicaram organização prévia nem líderes claros. Geralmente, se expressa em formas passivas ou dissimuladas de oposição, como, por exemplo, a pereza, a deserção, o contrabando ou a huída. As resistências através da participação política são aquelas praticadas no interior de instituições, como as câmaras, as corporações de mesters, as cortes, os tribunais de índios, as paróquias, as confrarias, as misericórdias e muitas outras instituições que permitiam esse tipo de atuação. O terceiro grupo tem como propósito estudar as manifestações, as resistências abertas, a partir de práticas culturais, como o folclore, o teatro, a sátira e também os rumores e os grafitis. Procure identificar também as manifestações de resistência aos modelos culturais impostos pelos poderes ibéricos às populações sob seu domínio. Um caso típico é o da realização clandestina de rituais matrimoniais ou fúnebres proibidos pelos poderes cristãos. Queremos, igualmente, comparar as visões que os próprios dominados têm sobre si mesmos com as representações que os dominadores têm sobre esta gente. Um dos objetivos do projeto é o da transmissão de conhecimento para o público em geral. Uma das estratégias a adotar será através da elaboração de pequenos vídeos, cujo público-alvo serão os jovens em idade escolar. Desta forma, pretendemos que estes jovens tenham o conhecimento de que estes grupos sem voz também foram agentes protagonistas da mudança societal no passado. No Resistência, com base em entrevistas a diretores de museus, a responsáveis por programas escolares ou por manuais de ensino escolar, também ainda com gente de movimentos cívicos e de grupos cívicos, vamos tentar perceber como é que as populações segregadas, ainda hoje ou ontem, têm a sua relação com a sociedade de ontem ou hoje. A motivação e as expectativas desta equipa internacional são grandes. A evolução do projeto pode ser acompanhada no portal web.